Projeto Morumbi Raiz MC Cláudio CR na voz DJ Ruimbo na produção É o terror dos modinhos a mané Soberano, clube da fé Sempre que alguém duvida A moeda cai em pé O mais querido Time de guerreiro Tu és forte, tu és grande Dentre os grandes és o primeiro Eu tenho história Tenho legado Sou tricampeão do mundo E nunca fui rebaixado Faço parte da história E por isso sou feliz Enquanto ele tem arena O meu Morumbi é raiz Quando eu vejo meu São Paulo Jogar bola com emoção Onde a perna não alcança Alcanço o coração Lelelelele Graças a Deus eu nasci Foi tricolor Lelelelele Seu passado é glorioso Seu futuro é vencedor Sempre estarei contigo Cada dia te quero mais No dia que tu não existe Não vou sorrir nunca mais Três cores, uma só torcida Pra vida vamos levar Um sentimento que jamais se acabará E São Paulo tem um nome Por isso não soubesse É a torcida É a torcida que conduz o time Seu passado é glorioso Seu futuro é vencedor Projeto Morumbi Raiz Seu passado é glorioso Seu futuro é vencedor Projeto Morumbi Raiz Projeto Morumbi Raiz Seu passado é glorioso Seu futuro é vencedor